Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e o que vocês estão vendo aqui é esse Frankenstein, esse Megazord que virou o meu cockpit. Isso aqui vai ser o centro das atenções nesse vídeo, foi a estrutura que eu elaborei, que eu montei, que eu gambiarrei para poder gravar com câmeras fixas. Está vendo que isso aqui é um suporte para microfone, ele era originalmente para esse microfone aqui, mas como o microfone é muito pesado, não ficava de pé. Então, ele estava jogado aqui e a gente reaproveita e dá um jeito de utilizar novamente. A GoPro está ficando aqui, está vendo? Isso aqui é velcro e ela fica mais ou menos centralizada no volante, vou tentar ver o volante até de ponta cabeça, mas enfim, ela fica centralizada no volante e dá aquele efeito de câmera fixa mais ou menos na visão do olho do piloto. Nesse momento aqui eu estou transferindo o vídeo do F1 2018 que eu acabei de gravar, gravei o qualify, estou transferindo o vídeo e agora vou começar a gravar a corrida. Aí nesse meio tempo eu pensei em fazer um videozinho aqui mostrando a gambiarra que fica no meu cockpit quando eu estou gravando meus vídeos. Aliás, aproveitar, olha que chuva deliciosa que está caindo aqui. Opa! Olha que delícia de chuva, meu Deus! Tava um calor absurdo. Isso aqui é o microfone da Rode, tá? Ele está sem o gravador ali, daqui a pouco eu vou colocar ele. Ele serve para gravar os sound effects, o barulho do volante, o barulho da troca de marcha, o barulho do câmbio sequencial, do câmbio H. Todos esses barulhinhos eu gosto de deixar no vídeo um pouquinho mais baixo, porque eu acredito que aumenta na imersão do vídeo e não fica parecendo uma coisa tão estéreo assim. Mas é isso aí, senhores. Um videozinho rapidinho, menos de dois minutos aí, só para mostrar como fica o meu cockpit e essa gambiarrinha nova aqui que eu criei, que eu inventei para poder jogar com câmera fixa. E ela fica em um ângulo muito sensacional porque não me atrapalha e ainda assim dá um ângulo legal na hora de capturar a imagem, beleza? A gente se vê então nos próximos vídeos, pessoal. Falou, tchau, tchau.